Bom dia, bom final de tarde para quem está aqui na Europa. É um prazer estar aqui com vocês todos e com o Jean-Pierre Poulin. Hoje, então, vamos falar do papel do alimento e da alimentação como protagonista durante esse enfrentamento e durante a cepedemia sanitária na escala mundial. Eu queria só, antes de tudo, desejar boas-vindas a todos e pedir para vocês não escreverem no chat. As nossas tradutoras, Kátia Samson e Lívia Carmona, vão fazer a tradução por escrito no chat do YouTube. Então, tentem não escrever nada. As perguntas deveriam ter sido enviadas pelo Google. A gente já selecionou as perguntas. Então, tomem cuidado com isso. Jean-Pierre, bonjour. Merci de estar lá. Merci de colaborar encore une fois avec moi, avec Vera Kies. Je vais juste raconter à notre public comment je te connais, pourquoi j'aime bien travailler avec toi. Eu conheci o Jean-Pierre Poulin em 2009, assim que terminei minha tese de doutorado, quando ele tinha acabado de publicar o livro Sociologia da Obesidade, e é onde ele abordava aspectos sobre a popularização e mediação das ciências, dos alimentos e da alimentação, algo que a Vera Kies trabalha, e é por isso que hoje a gente está aqui. E eu tinha gostado muito, procurei, eu tenho aquelas coisas de doutorado que a gente descobre, às vezes, tarde demais ou cedo demais, às vezes, nem sempre no bom timing, os bons livros e as boas pessoas. E eu conversei com ele, encontrei com ele, e era um desejo meu que as ciências mais duras, desde a engenharia de alimentos até os nutricionistas, na época eram muito mais nutricionistas, que eles se aproximassem mais das ciências sociais, e sobretudo da sociologia, da alimentação. E aí convidei-o para levar o Brasil para aproximar essas ciências, em 2010, mas era muito cedo, algo de vanguarda, e esse público ainda não estava maduro, e ainda bem que o Senac, o Senac recolheu a gente, conseguiu fazer um evento com gastrônomos, que na época já estavam mais maduros para esse assunto. E hoje é um prazer ter esse grande número de pessoas inscritos, mais de 400, para falar de comportamento e abordar a alimentação por esse viés, com esse olhar sociológico. Então, assim, estou muito contente, espero que você tenha sido contente, Jean-Pierre, que não consegui reunir o tempo de jovem para falar da sociologia da alimentação. E, agora, eu te passo a palavra, e eu te agradeço, de estar aqui com nós, em um momento que é muito delicado para nós todos. Obrigada. Obrigada, Juliana, o que vamos tentar fazer, é trabalhar em vários tempos. Nessa crise, a alimentação, para alguns, é tornada um momento agradável, um momento que permitiu reconfigurar, redessinar, reorganizar as relações familiares. para outros, para outros, é tornada um verdadeiro problema. Há alguns ganadores, e há alguns perdidos nessa história. É a dizer que, essa crise, ela vai, ela tem os efeitos, de amplificação, das inégalidades sociais. e nós vamos tentar ver isso um pouco em detalhes. Mas, o que eu gostaria de ver com vocês, depois, são os efeitos, após o custo, dessa crise sanita, sobre esse problema que nós enfrentamos há uns séculos e que nós não chegamos a resolver, malgrado a inteligência, a boa vontade, malgrado as implicações de muitos mundos, que é o problema da feira do mundo. E essa questão, tem que compreender à medida que a gente enfrenta uma crise sanita, mas que há uma coisa que acontece. E eu estou feliz de uma coisa, é estar com vocês hoje. São mais de 400, 400 que são especialistas na questão da alimentação, e nós temos um papel a jogar. E eu gostaria de terminar e de pensar com vocês qual papel, efetivamente, podemos ativamente jogar para preparar o que risco de ser uma vaga considérabilamente mais importante numéricamente que a qual nós estamos enfrentados hoje em dia. Então, vamos começar. Vamos começar primeiro por olhar o que acontece quando a gente confina uma sociedade. É um fenômeno absolutamente incrível. Incrível ter visto essa cascada de decisões políticas em sociedades desenvolvidas ou não desenvolvidas que decidiram bloquear, modificar, transformar, parar a vida econômica, mais ou menos em seguida, com modulations. Esse efeito, essa decisão, pode ser de repatriar no o foyer, de atalir na casa, no espaço doméstico, de repatriar um número importante de repas, todos os repas que nós comemos fora. Então, são variáveis de uma sociedade à outra. que, por exemplo, na França, isso representa aproximadamente 20% dos repas. E isso vai representar 40% em outras sociedades, como a sociedade malaysiana, na qual eu trabalho, de trabalhar, onde nós comemos muito mais fora da casa, do que nós fazemos, por exemplo, na França. Mas, se lembra, 20% dos repas, é considerável. Em uma família, a questão do matin, é o que vamos comer este dia. E essa discussão, ela se negocia, ela tem uma vontade, o outro não gosta, não é isso, segundo as sociedades, as culturas, a construção da decisão é mais ou menos socializada. Mas, é isso, em repatriação os repas que nós comemos, por exemplo, à mida, no lugar de trabalho, que os filhos comem, na canção, na escola ou na universidade, todos esses univers, todos esses repas revêm à casa. E, então, o que vamos comer à mida, o que vamos comer este dia? E nós temos a habitação de individualizar as práticas alimentares. É a dizer, que à mida, eu come o que eu quero comer. Eu o compartilho com meus colegas, mas isso não é algo que eu negocio. Então, quando eu o trago à casa, eu o socializo, eu redefino as modalidades da construção da decisão, em considero os outros que estão comigo. Isso vai repatriar, então, 20% de alimentos, e isso quer dizer que às vezes estamos estigmatizados, critiquados, olhando de cima, o que aconteceu no começo, onde nós vimos pessoas com grandes cadizas, achando quantidades de alimentos importantes, e bem, não há que os efeitos de psicose, não há que os efeitos irrationais. é que nesse novo contexto alimentário, as pessoas tinham de comer mais, tinham de comer mais, e então precisava achar em maior quantidade. Mas como em mais, nós queríamos sair menos, e que precisava de reduzir os échanges, as interações sociais, nós aumentamos, diminuímos a frequência e nós aumentamos a tamanho dos cadizas. E então, há bem algo que é totalmente racionais e que não renvoie à des lobis ou à críticas. Então, esse fenômeno é aumentado físico, aumentado da frequência das preços alimentares. O segundo fenômeno que se produz é que nossas maneiras de achar se transformaram. Primeiro, houve decisões, mais ou menos fechadas as marcas de venda, alguns pequenos comerciais tiveram dificuldades a funcionar selon o lugar onde eles foram posicionados. E os ganadores dessa situação, foram supermercados, em todo caso, foram grandes distribuadores, supermercados não demasiado, de média muito mais e foi o drive-in, essa nova maneira de fazer as corridas, onde comandamos por internet, buscar sua voiture. Não foi o movimento que se desenhou de relocalização, de desenvolvimento de conexão com produtores de grande medianos, todo isso, esse sector de uma economia mais ou menos solidária e alternativa, fez enormemente os preços dessa situação. Eles se debatiam, eles tentaram tirar a espalha do jogo, mas foi o mais difícil para eles. Então, temos aqui dois fenômenos, fenômenos de concentração no nível do ménage, fenômenos de concentração no nível dos supermarchés e das distribuição Então, há uns perdos considerávelmente importantes, um número de perdos considerávelmente importantes. Por exemplo, todos os que faziam produtos de certas qualidades para restaurar, de um único ponto se encontrou seu cliente. É o caso de pessoas que produziam de fromazes em França um pouco de gamo de appelação que se vendem muito nos restaurantes um pouco ao nível familial mas nos supermarchés os stands à decoupes que são onde vendem esses produtos durante um tempo foram fechados e o que foi vendu são produtos de consumação courante e poisson e pêcheiros que trabalham mais com o sector de restauração se encontraram considerávelmente perturbados por essa situação. Veja um pouco o estado de uma situação do mercado vejamos o que aconteceu nas famílias vejamos os ganadores e os perdentes os ganadores são as classes moyennes são as classes moyennes souvent terceirizadas com uma garantia de trabalho então se encontrar na casa o télétravaio cozinhar no primeiro tempo é uma redécouverta é uma redécouverta é uma redécouverta gente se colocou do pê e descobrir a dimension magique da fabricação do pê nós vimos gente aprender a cozinhar nós vimos essa oportunidade para invitar os filhos a colocar a pát e a fazer de pát a aprender a compter a prender a cuisine como um prétexto para leções de física ou de chimia a prender a cuisine como um formidável espaço de relation à realidade qual aprendizagem para um criança que de compreender que quando fazemos as boas proporções as boas receitas que seguimos as boas praticas que colocamos no pano que respeite o tempo e que é réussido mas se não respeita o tempo ou a temperatura é brul que temos um retorno imediato da realidade e é um exercício formidávelmente formador para falar de história para falar de história da alimentação história da colonização história da diffusão de produtos alimentares para falar das culturas alimentares para falar da história da família com essa receita da granda que fazia tão bem tal ou tal plat e que podemos fazer revivir através de essa base em comum da cuisine isso foi também a oportunidade de comer juntos os pais que eram muito ocupados alguns que viajam para trabalhar de apenas continuaram a ter relações renaudar relações e ouvimos os filhos o divertimento de dizer ao menos meu pai eu vejo mais e eu aproveito mais mais também há uma face menos bonita dessa situação ou mais dramática porque o que decidimos aqui é quando se achar bem os sociólogos de alimentação muito colocamos em frente porque é nosso papel a dimensão positiva convivial o interesse do compartilho mas alimentação é também um ponto central da regulação social é um ponto em que os filhos interiores as normas da sociedade e isso não se faz só de tempo em que há conflito e alimentação é também um espaço de conflito ou mais um espaço de regulação social dentro da família quando isso se acontece bem isso regula de tempo isso se ajusta um pouco mas quando isso se acontece mal o repas se torna extremamente complicado se torna dramático continuamos com esses ganadores que de um só porque eles estão na casa e que não tem nada que fazer de télétravaio e fazer a manger eventualmente a vaixela aga nós e eles pagam do poder d Na França, em dois meses, houve 50 milhões de pagos suplementares. É de consumo diferente, por uma parte, e é de pagos. Mas temos uma parte da sociedade que se encontrou numa situação completamente diferente. Esse vírus não gosta dos pobres. Porque vamos nos encontrar numa situação quando não temos o trabalho técnico, quando não temos a garantia de trabalho, a segurança, o confinamento é, ao longo termo, uma situação inquiétante. Inquiétante sobre seus rendimentos, ou até mesmo com um efeito imediato, quando estamos em sociedades onde os dispositivos de amortismo são pequenos ou não desenvolvidos, quando estamos em sociedades, ou nas franches da sociedade, onde os trabalhadores são jornalistas, que trabalham na economia informática, que ganham um pouco de dinheiro, mas o horizonte, é o horizonte da jornada, o horizonte dos dois ou três dias que vêm. Quando você se desistir nesse contexto, são imediatamente situações que se tornam muito difíceis. e também há um outro elemento, que são todas as ajudas indiretas à alimentação, que vão se desistir. Temos um exemplo. Na tarificação dos repas para acceder nas cantinas, em função do rendimento dos pais, a maioria do tempo, as coletividades territoriales, as comuns, os departamentos, as regiões, vão aplicar um tarif que vai ser inversamente proporcional ao rendimento dos pais. Ou seja, vamos ter uma maneira de soutenir as pessoas que ganham menos dinheiro em vendendo o repas 13 anos abaixo do que custa. Isso significa que, para uma família que é pobre, quando um homem come na cantina, não custa o que custa. Então, temos um repas correto, um tarif 13 anos abaixo do custo do repas. Sim, mas se esse repas volta à casa, vamos pagar o tarif forte. E é assim que vamos ter aqui um custo que vai pesar sobre as famílias. A mesma situação para as pessoas que trabalham em administradores, em empresas em que os comitados vão usar a cantina como um dispositivo de política social. e vão, de novo, prender em charge uma parte do custo do repas. O que vai continuar a funcionar, são os tickets de repas, os tickets de restaurant. E vamos ver, em alguns países, uma redefinição do seu papel momentâneo para permitir a sua utilização para a alimentação quotidiana. Então, temos uma série de pessoas que vão se encontrar numa situação em que a alimentação se torna em tensão. Associações que vêm em ajuda nas sociedades desenvolvidas ou pessoas com dificuldades, como essas. na França, no restaurante do Cœur, eu penso no socorro populaire, eu penso nas bancas alimentares, em que, 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 uma série de pessoas entradas numa fase de pobreza, em que, eles precisam de ajuda, ajuda sobre a alimentação. Então, temos aqui essas transformações... Tem uma terceira parte, uma terceira parte da sociedade. são todos os que trabalham, porque essa situação conduiu a esse paradoxo que uma parte foi arrumada para evitar a montagem da epidemia, mas que outra parte da sociedade funcionou, seja porque ela estava em primeira linha no sistema médical, seja porque eles estavam em apoio, seja no nível da alimentação, seja nos dispositivos anexos do dispositivo médical ou de alimentação. Isso vai para transportadores, para bebê, todo um conjunto de pessoas, que são um pouco saindo de ombro e que nós vimos a importância nesse contexto. Para isso, a alimentação foi da sociedade. As coisas eram como normalmente, com talvez um pouco mais de inquietude, de contraintes. Então, para colocar ao crédito de função de solidariedade, o trabalho que alguns chefes, em todo caso, na França, isso foi relativamente importante, os restaurantes foram fechados, mas alguns decidiram, com o apoio de seus fornecedores, que lhes deram os produtos, em vez de colocar, e eles fizeram de cozinha gratuitamente para os personagens de saúde. Então, isso tem uma forte atenção simbólica, eu acho que foi muito apreciado, que isso não couveu absolutamente o necessário, mas estamos nos gestos que afirmaient uma solidariedade, e quando os homens colocam seus talentos, como assim, ao serviço de pequeno prazer quotidiano de aqueles que estão em primeira linha e gerem a vaga de plenfoué e as dificuldades de plenfoué. Então, estamos chegando à situação do que poderia se produzir. Eu vou agora sair dessa escala, eu ia dizer de sociedade, interna à sociedade, e tomar uma leitura globada. Essa leitura globada, ela tenta tomar a medida que nós temos uma sorte de risco atavico, que é permanente, durante de várias anos, nós temos o número de pessoas que estão confrontadas com problemas de manque de nourritação, que são compreendidas entre 800 milhões e 1 milharde a nível da planeta, o que é considerável. Mesmo que as políticas internacionais, mesmo que o trabalho de ONG remarcável, nós não conseguimos baixar de forma significativa esse número de pessoas. E nós mesmo tivemos a muito mal surpresa nos últimos anos, de ver os números começarem a subir. Então, essa questão-lhe, eu acho que é preciso que a gente faça muito ao sério. Muito ao sério porque, você vê, já houve um momento precedente, o que a gente chamou as amigas da faim, na final das anos 2000. E essas amigas da faim, em alguns meses, nos encontramos com os preços que se tornaram a mudar sobre as matérias primeiras, o rio, o leitura. E nós vimos, muito rapidamente, as franches da sociedade, que se tornaram em pobreza, com pequenas variações. Porém, aqui, não estamos em uma variação do preço, estamos em pessoas que perderam seu salário. e esse número é relativamente importante. Quando a gente olha os efeitos, antes, eu olhei na França, e eu disse entre 20, 30, 40% de aumentação dos demandadores de ajuda nos efeitos. E nós estamos em um dispositivo, na França, em que há de emprego técnico, há de amortisseiros em essas situações. Eu trabalho muito na Asie, e eu guardo as correspondências, as liens, por internet, com pessoas que se encontram em diferentes países, na América, na Filipina, na Malésia, e toda uma série de pessoas se encontram sem salário. E eu acho que no Brasil, a questão é a mesma. e que essa questão, se encontram sem salário, então, claro que as sociedades têm um jogo de solidariedade diferentes. Claro que há outros tipos de amortisseiros, e vamos tentar falar um pouco, mais vejamos os efeitos que podem ter. porque a malnutrition tem duas consequências. A primeira consequência, é que uma parte das pessoas, sobretudo, podem morrer. mas é a mortalidade indireta que é o verdadeiro problema. E é que, quando vocês têm uma parte da sociedade que está em sous-nutrition, e, principalmente, os filhos, você tem uma população que, de um só momento, se torna suscetível de ser levada por malades totalmente banais. Isso significa uma pequena intoxicação alimentar, e que vai se traduzir por uma colique, e um garoto que vai perder um quilo ou dois, quando o garoto está em boa saúde, é nutriente. E bem, o risco vital é geralmente engajado. Então, nós temos aqui, com a malnutrition, as consequências sanitárias. E nós vemos bem, nas decisões que foram feitas de privilégio o risco sanitário epidêmico, decisões que são parfaitamente legítimas, porque a temporalidade do risco é mais cura, e que o perigo é imediato, ele é em alguns dias, em algumas semanas. Então, não há de remis em causa dessa legítimidade da decisão. Mas, ainda há uma vaga mais forte ainda, mesmo que nós temos dificuldade a avaliar o que foi a primeira vaga e o que nós conseguimos positivamente evitar. Mas, há uma vaga que se prepara, que pode ser muito importante. Então, nós temos um pouco de tempo. Nós temos um pouco de tempo. E é por isso que temos que ver como podemos jogar os rôos para ralentar a chegada dessa vaga, para nos preparar. E eu gostaria com vocês, nós vamos discutirámos um pouco mais antes, identificar um certo tipo de elementos. Há diferentes niveis de acções. Há um nível que é o nível internacional, com as organizações, a FAO, os programas de alimentação mundial, isso se joga ao nível dos Estados, mas os Estados são muito sensíveis às opiniões públicas. e nós temos um dever de desenvolver a consciência desse problema, a consciência collective do perigo que há aqui e de urgência de manter e amplificar os programas que estão em conta. o segundo nível é o nível das organizações não governamentais. Há muitas e elas jogam seu papel. Não é fácil. Não é fácil porque não é necessário de dar, é preciso que isso acessem aos que precisam. E então, tem que ser no campo, tem que participar, tem que ajudar. Então, alguns de vocês, eu tenho certeza, fazem parte que as pessoas dão, eles precisam. E então, tem que ser presente. O terceiro nível é o nível das nossas comunidades, quer dizer, lugares onde nós somos. E nós também podemos agir nesse nível. Agir na solidariedade, essa consciência ao nível dos Estados tem também a se fazer ao nível local. e, você sabe, há um número a ter em mente, é que, apesar das desperdências que há nos sistemas, um euro é uma jornada alimentária. e, nós podemos ter apoio, e quando nós estamos, isso é na escala internacional, quando nós estamos na escala local, nós estamos na escala muito mais baixa. E então, nós temos que agir a três níveis. Consciência, lobbying, lobbying político, internacional, local, actions, como podemos apoiar as em processo, em desploiar, em desploiar, e, o don, a solidariedade, também, um ponto que, os que, nos, têm a possibilidade, porque a vida nos a colocado em lugares mais confortáveis que outros, temos também um dever de solidariedade. Então, alguns exemplos para entender nosso diálogo. agora, eu sei que, alguns de vocês enviaram perguntas, e eu propósito de discutir, e isso nos dará oportunidade também de aprofundir o que a gente vem de ver. Obrigada, Jean-Pierre, é sempre um prazer de te ouvir. Você me emociona, porque nós ouvimos, mas ouvimos tudo isso, de vive a voz, e ver como devemos realmente pensar e pensar a ajudar. Você me fez pensar também a Esther Duflo, quando você falou de pessoas que não têm os moyens e que vivem o dia a dia, que trabalham no matin para comer no soir. E então, Esther Duflo, que ganhou o Nobel de Economia, ela descreve isso muito bem. Isso não é fácil. E outro ponto, também, é que, apesar do seu trabalho, depois, não sei se você pode me corrigir, mas mesmo as associações francesas, as bancas alimentares, e tudo, eles não podem mais. É muito trabalho para eles. eles também estão fatigados. Mas é normal para essa período, mas não é fácil. Então, nós temos as perguntas. Eu vou te passar a primeira. Eu vou te ler. Então, essa pergunta, é de Paula Feliciano, que é uma tutora de Veracis, coordenadora de nossos cursos, e ela escreve, ela escreve, na sociologia da alimentação, o professor Jean-Pierre Paulin discute os rôos da alimentação na transição epidemiológica. Ela a colocado na página, na página 122, ao longo das últimas décadas. Então, ela disse, na fase 1, o tempo das epidemias e das famílias, ele mencionou que o rôo da alimentação tem um relacionamento com os alimentos raros, por um certo e uma forte dependência ecológica. Na fase 2, a fase de transição, o progresso agronômico é mencionado, em dizendo, não, em aumentando a disponibilidade alimentação e com uma distribuição programada. Na fase 3, a instalação, é ligada à abondação alimentar. Na fase 4, a doméstica de doenças degenerativas, surabondância de nourritura e difusão de conhecimentos nutricionais. E a fase 5, a sociopatia, a surabondância alimentar, é mantenue, e a anomia alimentar, as regulações, é incluído. Então, a pergunta é, sobre essa base, no contexto da pandemia da Covid-19, será-se possível de prestar um novo papel para a alimentação, na transição epidemiológica? Obrigada. 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 Essa questão é muito interessante, a questão das teorias da transição. Antes de responder, como ela foi colocada, eu gostaria de olharmos um pouco essa enigme, ou, em todo caso, esse fenômeno, que pode parecer paradoxal, que é que as sociedades com o maior número de mortos, hoje em dia, para o momento, são as sociedades mais desenvolvidas. Estados Unidos, Angleterre, França, Espanha, Itália, da Europa, vamos dizer, do Oeste. Quando analisamos a transição epidemiológica, nos lembramos todos que há, no fim de contas, nas sociedades mais desenvolvidas, as doenças epidémias, que são totalmente descuídas, remplacadas por doenças de degeneração, cancer, doenças cardiovasculares, e, nós nos lembramos também que nós ganamos, nos últimos anos, três meses de esperança de vida por ano, não exatamente em todos os países, mas na França, foi o caso, um pouco menos nos Estados Unidos, e que essa esperança de vida, o desafio que toda a comunidade científica da nutrição e da saúde pública, colocou na agenda, justo antes da epidemia, foi ver como nós ganhamos a qualidade de vida, nas anos de esperança de vida, que nós ganhamos. Em outros termos, vieir mais velho, é interessante, mas é surtout interessante se eu sou, quando eu estou em boa saúde, se eu sou clouado no meu chão a fazer meus besoins sobre mim mesmo, não é necessariamente genial durante anos. E então, acontece algo de particular, é que, nas nossas sociedades, mais mais desenvolvidas, mantém na vida mais longa, pessoas que têm uma saúde um pouco frágil, e que desapareceram em um certo número de sociedades mais tradicionais. E essa franja da sociedade, por exemplo, o número de pessoas que foram despedidas nos EHPAD, nas instituições nas quais acolhamos pessoas e bem, entre as quais temos pessoas que são mais frágilas, e bem, o número de pessoas é relativamente importante, quase mais de um quarto na mortalidade francesa. Então, aqui, temos um fenômeno que se explica por, por uma parte, os progrés da medicina, que permitam acentuar, de crescer a esperança de vida, mas os progrés insuficientes para fazer que esses pessoas sejam ainda em boa saúde, e vemos que eles são sensíveis a formas de mortalidade que pensam ter maitridas, que são as mortalidades de tipo épidémico. Então, chegamos à questão, sim, sim, alimentação tem um papel bem, em frente às épidências de novas formas de épidémia que aparecem ao longo do ciclo da transição épidémiológica. Na fase onde pensamos que ela desapareceu, não, elas podem reaparecer. Elas podem reaparecer, e a qualidade nutricionária, e eu prefiro dizer mesmo a qualidade alimentar, as pessoas que são na parte velhíssima da população, e bem, é devenu um enjeu de tamanho, um enjeu de qualidade, isso, foi identificado, quer dizer, nós tínhamos um discurso que consistia a dizer se podemos ganhar de qualidade de vida durante as anos de esperança de vida que nós tínhamos ganhadas, esse é o objetivo, a alimentação foi ao serviço da qualidade de vida, comer uma alimentação não somente molinhada, trabalhar nas ruas falsas, trabalhar no link entre alimentação e as culturas alimentares, é claro, isso é absolutamente importante, mas também há problemas nutricionais, a questão das proteínas, a questão do velho, alimentação e velho, mão na mão, nutricion, sociologia, psicologia, trabalham para melhorar a qualidade de vida e a resistência aos deputados. Nós temos algo aqui muito importante, mas as primeiras fases do ciclo da transição, que são sempre presentes nas sociedades menos desenvolvidas, nos mostram a questão que eu a questão de trazer suficiente nourricão para evitar a malnutrição, que faz o lixo das doenças epidemias, que aumenta sensibilidade, e é um importante da proteção contra epidemias. Então, temos um lien entre risco sanitario, sensibilidade às epidemias, alimentação, qualidades alimentares, qualidades nutricionais, qualidades alimentares. pode ser considerado como prioridade para garantir a chaine de produção alimentares? Então, uma das grandes leções, uma das grandes leções dessa crise, sem dúvida, é que, a mundialização pode ser útil, não pode ser, ela é útil, mas há excessos a corrigir, a modificar. Há um modelo que foi instalado na final das anos 90, e que foi amplamente colocado por uma alternativa com políticas de relocalização, eu vou cá. Mas eu vou primeiro descrever o modelo que foi instalado e que, por uma parte, é ainda em funcionamento no universo do medicamento, no universo de algumas produções, e que faz que nos encontramos em alguns países com uma totala dependência em alguns países produtores, como a China, a Blaine. Mas, do ponto de vista da alimentação, essa questão se perguntava também. também. O processo de relocalização começou mais tarde. Mas, veja, e o Brasil joga um papel importante aqui, você se especializa em alguns países na produção de produtos. então, esses produtos vão se movimentar em diferentes lugares, e vão servir à consumação animais, à alimentação dos animais, ou vão servir à consumação dos consumidores. Então, eu vou pegar um exemplo muito simples. Há problemas de rarificação do poisson, mas há lugares onde há ainda poisson. por exemplo, a Côte do Chile sobre o Pacífico, que é uma Côte poissoneuse. Então, você pode enviar de grandes vozes, que vão pêcher aqui. E depois, vamos levar esses poissos à China para fazer desarrêter. E depois, vamos levar para fazer poissos em cozinha. Esse modelo é econômico pertinente. a condição que há três fenômenos conjuntos. Primeiro, que há um diferencial de salário importante entre as áreas onde produzimos e as áreas onde consumimos. A segunda condição, é que o custo de transporte seja negligencioso, ou que eles não sejam importantes. E a terceira condição, é que devemos não se lembrar do impacto sobre o funcionamento climático e sobre o ambiente. Quando os economistas falam de externalização das contraintes. são empresas que são que se derrotarão. E na escala internacional, é muito prático, porque as empresas não sabemos quem é. Ninguém é responsável de nada. Quando estamos no interior de uma sociedade, temos, por exemplo, na França, um monte de lei que chamamos de poluidor e pagador. quando uma empresa é poluida, precisava pagar a reparação e a poluidor. Ou que ela não poluie. Então, isso internalizou as contraintes, do ponto de vista econômico, que algumas empresas se sentem tomam em conta dos custos e das consequências sanitárias sobre o ambiente, e, então, menos poluidas. Isso funciona bem na escala de um Estado. Mas, desde que estamos à a escala internacional, como todos os Estados não aplicam as mesmas regras, estamos em situações onde podemos ter enormes intérêts a produzir em contextos onde essas contraintes não são fortes, ou seja, onde há externalização das contraintes, e a vender em zonas onde, economicamente, se deveria internalizar. Os agricultores europeos se plaignam disso. Então, o que aconteceu? Por que, a partir da final das anos 90, começamos a ver isso de uma forma diferente? isso foi a reflexão sobre o clima. Isso significa que começamos a perceber que produzir em uma parte do mundo alguns alimentos e os desplazarem em outra, isso poderia ter consequências. Se não se tivéssemos, isso foi bom no mercado, se começamos a nos acompanhar, começamos a discutir. Então, há diferentes tipos de produtos, segundo o custo dos produtos, os modos de transporte, isso pode ter consequências diferentes. o segundo elemento, é o diferencial de salário. Os salários de China começaram a aumentar, mas ainda há muitos outros lugares do mundo onde podemos encontrar pessoas que estão prontas a trabalhar menos caro. Então, há uma corrida como isso, a pesquisa de espaços econômicos no qual os custos de produção são baixos. E aí, temos os custos de transporte que são absolutamente incríveis porque eles flutuam, tanto, eles são elevados, então, isso vai no bom sentido, tanto, o pétrole é mais baixo e isso ralentir as evoluições. Qualquer seja, a consciência na final dos anos 1990 começou a se operar. sobre o fato que esse modelo era dificilmente tenável ou durável. Em todo caso, que precisava reper os espaços sobre os quais ele era tenável ou durável. Mas há uma parte dos produtores que não querem ver isso. Nós temos especializados e continuamos. O Brasil é um exemplo sobre o Socha. para o Brasil. Continuamos a produzir em condições que são econômicamente extremamente interessantes para os que produem, porque eles são muito, muito baixos, e que dominamos um mercado, depois, tendo com custos de produção que não são comparáveis do ponto de vista das contraintes, com as que haverá em outros espaços do mundo. essa reflexão é complicada. É complicada porque ela caminha para relocalização parciales, totales, em alguns casos, mas, em todo caso, provavelmente parciales, em alguns casos. Relocalização, significa aumentação dos custos em alguns casos, de sociedade, mas, isso significa problemas econômicos em outras partes do mundo. Então, essa questão, ela não é uma grande simplicidade, porque, mesmo que seja complicado, há pessoas que vivem dessas situações de produção mundializada, com efeitos favoráveis e que criam mercados. E, então, ao lado dessa organização, é bem, tem que soutenir sistemas agroalimentários localizados, que vão manter, por uma parte, a alimentação quotidiana. Então, há um conceito que está montado por algumas anos, que é o conceito de soberania alimentação, e que vem que, ao lado de, às vezes, uma hiperspecialização das produtos agrícolas, que fazem que produzimos grandes quantidades, mas de coisas que não consumamos em casa, e que não são necessariamente consumáveis, como assim, devemos ter um equilíbrio com produtos vivos, produtos que correspondem à alimentação, cotidiana, e que seja localizada. Então, localizada, o que significa? Est-ce que são os 20 quilômetros dos locais? Est-ce que é o país? Est-ce que é o país? uma zona um pouco branca, a discussão está aberta, e provavelmente um espaço para comer. Se eu habitasse na Bretanha, eu não gostaria de comer de choux-flores todos os dias. Então, ter um equilíbrio alimentares, isso me parece uma excelente coisa. Boa da cachaça, vindo do Brésil, não faz nenhum problema. E eu acho que há equilíbrio que são judiciais e que são importantes. mas, face à l'hyper-spécialização dos sistemas alimentares, redonner uma dose de localização e de souverainidade alimentar, é um dos enjeux das anos. para completar a pergunta, seguindo a sua resposta, você acha que essa história de consumir local que começamos fortemente nos países europeus, você acha que isso continuará depois da crise sanitaria? As pessoas vão realmente consumir mais local? Então, eu acho que eu não sou especialista um fanático de comer local, local, local. Ou seja, de querer definir tudo como algo que vai ser produzido localmente. Mas, por exemplo, eu acho que despedir o cursaço e fazer assim que mantemos as produções locales, que sejam bem atenção às problemas de custos e incluir que sejam atentos aos efeitos indiretos. Isso me parece importante. Então, nós trabalhamos muito sobre isso, nós somos muito atentos, por exemplo, entre alimentação e turismo, porque é um dos moyens também de manter as produções locales, porque isso tem um mercado em um mercado que não é o mercado da alimentação cotidiana, mas em que há mais de espaço econômico, mais de confort econômico. O agricultor que vende no universo do turismo pode ganhar mais de dinheiro. tem uma reflexão que deve ser conduzida ao da conexão direta, ou senão de uma conexão direta, porque, às vezes, é complicado de manter uma redução da distância entre o produtor e o consumidor. Mas, de novo, é algo que precisa ser atentos, e acho que, além da soberania alimentação, o conceito de de pagar a razão e justa as pessoas que produzem, é também um elemento importante, e que não é só importante, importante do ponto de vista moral, mas importante do ponto de vista estratégico. Importante do ponto de vista estratégico, porque, na grande transformação que estamos fazendo com uma migração importante do mundo das campagnes para o mundo das villas, os modelos de produção, os modelos econômicos, que são, hoje, os quais as economias não são absolutamente capazes de absorber um número de indivíduos tão importante que os fluxos migratórios vindo da campanha para as villas. E, então, a ideia de ralentir esse fenômeno, de manter produtos agrícolas localizadas, não industrializadas, em países que estão em desenvolvimento, é uma ideia que devemos soutenir, e que não devemos ver como simplesmente ralentar o progresso, mas devemos inversar essa leitura, é uma maneira de aumentar a soberania alimentação. Eu acho que esse conceito é um conceito que devemos trabalhar, pensar, em qual ele é decisivo. Ele é decisivo por várias razões. primeiro, porque o que nós comemos se inscrito em modelos culturais, e o que nós comemos são também os sabores relacionados à produção, à transformação. se nós deixamos isso desaparecer, se estiolar, então, podemos comer cereais feitas em um lugar ou a convergência, um dos riscos que poderia ser a convergência dos modos alimentares, que todo mundo se mete a comer a mesma coisa. Rassuramos-nos, isso não é totalmente o caminho, porque é algo que é muito mais lento. Mas, quando a ideia de que nossos modos alimentares locais, tradicionais, são portadores de um dispositivo de proteção do que podemos chamar de biodiversidade e ethno-diversidade. Na verdade, biodiversidade, no sentido, de que os sabores locais adaptados aos produtos locais são protegidos, talvez são ressourcas para outros lugares, de intelectuais, de agronomia, e que, como as culturas alimentares são muito conectadas com a construção das identidades, sua transmissão, organização das sociedades, nós também estamos protegendo não só os produtos e os sabores, mas um art de viver, uma maneira de ser, uma cultura. que o é mais que o é mais é de nourrir os indivíduos. É um enjeu de coesia social, é um enjeu de bem-estar, no sentido amplo do termo. Muito bem. Falando do mercado ou da comunidade, vamos falar da comunidade. Quais são as impressões sobre os impactos dos protocolos de distância social sobre a dinâmica de comunidade? Será que a possibilidade de redéfinir os rituais de comunidade com o ambiente virtual como espaço de interação? É possível compartilhar a comida virtualmente e gerar reales sociais nos contextos? Obrigado. Então, talvez, primeiro, há algum número de sociólogos que começam a apertar o doido o fato de que não precisamos utilizarmos a expressão de distanciamento social. Na verdade, não é isso a questão. A questão de distanciamento físico entre as pessoas. Podemos ser próximos socialmente. e, então, talvez, uma das formidáveis demonstrações de esta crise e do confinamento, é que os outis que temos à disposição hoje, os outis de comunicação, as mensagens, o que estamos fazendo, nos permitindo nos permitindo de permanecer próximos de pessoas com quem estamos longe, físicamente. Imagine esta crise há 30 anos, na época em que tínhamos um SMS e onde isso custava a pele para enviar ou comunicar. e, então, nós temos, podemos falar, pessoas, pessoas que fazem apérios, repas, todo um conjunto de atividades, incluindo intimas, que permitam, que foram possíveis por essas novas tecnologias. Então, vamos ver a alimentação, e é uma questão importante, é a questão da proxémica, a questão da significação desse jogo das distâncias sociais, eu falo bem sociais, e físicas, com as quais vamos jogar para manter um discurso enquanto moramos. Então, piocher na assieta, e tendo um pedido de comida a alguém que está perto de você, é um signo de grande intimidade. Se eu faço isso com alguém inconnu, eu tétanizo a pessoa, e estamos numa situação em que eu passe por um personagem grande. Há todo um conjunto de reglas. é Edward T. Hall, antropólogo americano, que é um dos primeiros a estudar o que chamamos de proxémica, e que mostrou, de uma parte, que havia reglas universelas, e que havia uma variação culturária dessas distâncias. E bem, nós estamos vivendo uma revolução química. Essa revolução química, ela vai nos perturber, porque nossa syntaxe, nossa maneira de fazer falar de distância, significar essas coisas, vai mudar. Permitam-me duas minhas para explicar a qual ponto nós jogamos isso. Por exemplo, quando nós invitamos as pessoas, eu te invito a tomar um verre em um bistro, ou eu te invito a comer em um restaurante, isso não tem nenhum sentido. a comida é menos implícante que a comida. O lugar é significativo. Se eu te invito ao bistro, ou em um restaurante, a dimensão intima do restaurante é mais grande. Se eu te invito em casa, então, mais ainda. Mas em casa, se eu te invito a comer na terra, ou na cozinha, tudo isso tem significado de novo, diferentes. Eu posso te invito a venir tomar um apéritif à casa, e eu não prometo que você não comeria. Mas eu te digo virem tomar um apéritif. E aí, na final, as coisas se passaram e eu te digo resta para comer juntos. E isso parece espontâneo, mas tudo isso foi preparado. Mas se eu não te digo de resta, você não será vencido. A face é protegida. E então, vamos jogar. Há um conjunto de significados que vão utilizar a distância para dizer coisas. E bem, quando eu estou à mesa, se eu me aproximo de você, ou eu me recuo, as coisas vão prender um sentido diferente. se eu me permito ou você me permitiu de vir me passar um pão de pão, me tocar ou não tocar, todos esses elementos serão portadores de sentido. É isso que se ajude a isso as inquiétudes sanitárias. Não é necessariamente completamente novo à escala da história. e, à escala da história, há poucas aplicações de tipo sanitário, mas, por exemplo, essa grande fresca escrita por Norbert Elias, mostra como as maneiras de mesa aumentam a distância entre os alimentos e os alimentos e os alimentos entre eles. À época médiévale, por exemplo, na Europa, eu posso tomar um pedaço de carne, comer o pedaço e passar a minha vizinha que ela mesmo vai morrer no pedaço. eu posso passar um pedaço no qual eu vi e dar à minha vizinha ou minha vizinha que ela irá no pedaço. Quer dizer, a fronteira entre o que é para mim e o que é comum é uma fronteira que não é nem colocada no lugar onde ela é colocada para nós. E, de repente, essa questão do peso do indivíduo vai ser mais mais importante e vamos ver individualizar o relacionamento à alimentação. Então, isso vai ser uma série de coisas. Antes, não temos de forchete, mas com os dedos e pegamos no plato e colocamos em um pedaço em frente de si. E eu com os dedos. E isso não me preocupa que eu coloque meus dedos no plato depois. E, de repente, isso vai ser inconveniente. E nós vamos ter primeiras forchetas com apenas 2 piques que vão virar no plato para que se posem em frente. E, depois, com os dedos. depois, o fato de ver as pessoas colocar os dedos na boca que causam problemas. E nós vamos ter a forchete que vai aparecer. Eu vou te fazer rapidamente. Norbert Elias vai descrever um fenômeno, de uma parte, de distanciamento do corpo com o alimento, e de distanciamento do corpo dos alimentos. até o bruto dos corpos que vão ser inconvenientes. Nós podemos facilmente, sem que isso pose nenhum problema, na renaissance na Europa, roter, peter, na mesa, os brutos do corpo do corpo não derracham. E, de repente, eles derracham. E vamos ter o que Elias vai chamar o processo de civilização. Mas, em outras partes do mundo, isso não vai funcionar nesse registro. Em outras partes do mundo, roter na mesa constitui um elemento significativamente positivo. E podemos, porém, quando estamos em um espaço multicultural, saber que, em alguns contextos, para algumas sociedades, isso é possível e isso prende tal significado. Então, eu deixo rapidamente, eu volto a leitura de Norbert Elias, dos meus diferentes colegas, eu mesmo, que pensaram sobre essa questão. O que nós temos em frente a nós, é um telescópio, uma nova sequência de essa proxémica alimentação, de sua distribuição, de sua reorganização. mas, já, as coisas começaram. O Instagram é absolutamente incrível. O número de fotos de alimentação, o número de pessoas que, no restaurante, pegam em foto o que comeram, o posto, enviam os colegas, os amigos, em restaurantes inteligentes que são mesmos, que passam o repas em conversa com alguém de outro lado sobre o que eles comem. Ao ponto que há um desenho que fazia um desenho humorístico com um homem que está em um restaurante, o mestre de hotel que chega e que dizia que não é bom hoje. e o cara dizia mas porquê? E não fazia fotos. E temos aqui algo que mostra a qual ponto estamos entrados com os redes sociais e o uso que fazemos de alimentação em um espaço virtual. Os chefes comunicam e podemos nos perguntar onde as coisas podem ir, onde essa virtualidade poderia... Eu acho que há um espaço considerável. Eu acho que um dos meus velhos que se chama Paul Pérez, que é um restaurante à Shanghai, três macarons au Michelin, um dos melhores restaurantes do mundo. E nesse restaurante, você tem a cabeça que se torne porque você tem as imagens em todo. Ele misture o virtual e a alimentação. Eu sou um pouco old-fashioned, eu gosto do gosto. ou... Mas, essa revolução, ela é em rote. Ela é em rote e... Eu penso que, em alguns aspectos, ela pode ser interessante. Obrigada. Eu queria só dar um exemplo. Desde 23 anos, é a primeira vez que eu fico o aniversário de meu irmão, e em comer. Eu, na França, e no Brasil. Porque eu tivemos e que eu tivemos a festa das Mães no Brasil com minha mãe. Outra curiosidade, é que no Portugal, a comunidade brasileira inventou os aniversários. Então, a pessoa que faz aniversário, ela envia a cada um pedaço de seu gato. E as pessoas se encontram na internet e comem o mesmo gato, ao mesmo tempo. Então, é interessante. E, infelizmente, para terminar, devemos terminar. É triste, mas, a última pergunta, falando um pouco do mercado e do restaurante comercial. O que você pensa do fato que, na França, os pequenos restaurantes não estão ainda feitos no plano des confinamentos e no plano sanitário para reconfinir e repartir a atividade comercial? O que você acha disso? Acho que é uma das grandes dificuldades para eles. Um dos desafios é, vai ser de lhes ajudar a repartir. E há um debate neste momento, porque repartir a 50% de atividade, por exemplo, porque justamente, ele deveria instalar as distâncias físicas nas salas de restaurant, não é absolutamente real para a grande maioria dos de vocês. Eles têm um modelo econômico que não permitem. Se eles têm a moito dos clientes, isso não pode funcionar. E então, ele deve ser optimista, ele deve estar esperando a forma de maitrar a epidemia poderá se meter em place, como poderá ajudar esses pessoas. Mas lá, temos a ver com uma parte que é parte do sistema alimentar, mas parte do sistema culturado. e é é grave. Você sabe que os restaurantes, são lugares de vida, são lugares onde não se faz apenas comer. Então, devemos ter esse olhar para sem dúvida, refletir um pouco como a gente lhe fez antes, saber como podemos nos soutenir quando o momento vai ser lá. mas eles sofrem, eles sofrem porque eu posso dar dois, três pistas. Deux, três pistas, é que aumentar a quantidade de produtos que saem do restaurante e que são consumados ailleurs, é um dos levais. é tentar ver como fazer mais de livraria, seja que as pessoas vêm buscar, seja que livram. Por exemplo, o desenvolvimento de Uber em alguns países teve um um benefício de um de restaurantes, positivos, mas onde isso teve um benefício é quando os salários dos livros são muito baixos. Em países europeos, é difícil, porque hoje isso entra em torno de 25-30% do preço. É um pouco complicado. É difícil. Mas isso é um dispositivo. Como deslocalizar uma parte da consumação em fora do restaurante? Há aprendizagens, há inovas. Há, talvez, de parte dos consumadores, não é só de repas. Há a reflexão de dois lados. Do lado dos consumadores, dos usados que podemos fazer. E do lado dos restauradores, como é uma source complementar de rendimentos e que faz que quando fazemos o serviço, há alimentos aqui e alimentos além. Isso não é novo. mas é como mudamos a ampliência desse fenômeno e que as consequências tem? Porque há muitas consequências, principalmente, por exemplo, sobre o ambiente, como deslocalizar um equipamento que seja respeito do ambiente, nesse contexto, como nós assumimos esses recursos. Há, há toda uma série de reflexões que se abençam que se abençam e que se abençam e que se abençam como consumadores. Jean-Pierre, no final de junho, a Vera Quiz está organizando com o Odela, Observatório de Alimentação da Universidade de Barcelona, workshop sobre avanços e controvérsias na área dos alimentos, da alimentação, provavelmente com a participação do professor Jean-Pierre Poulin, com a Fundação Alícia, que vai participar, e a organização e também apoio do professor Jesus Varela, que muita gente deve conhecer. Então, convido vocês para entrar no link, se inscreverem e participarem, vai ser uma semana muito enriquecedora também. Queria falar que o nosso próximo painel e último painel, né, de período de confinamento, acontece no dia 1º de junho e vai ser com o professor Rui Rosa Dias, que é presidente do Slow Food Portugal. Então, sigam no nosso site, sigam a gente pelo Instagram para ver o que está acontecendo, o que a gente está fazendo, tem bastante coisa nova e interessante para fazer à distância. E como Jean-Pierre falou, não estamos distantes socialmente, estamos distantes fisicamente, muita coisa pode ser feita para nos aproximar socialmente. Jean-Pierre, eu queria encore te remercier, você sempre sabe, eu gostaria de te ouvir ou de conversar com você, foi realmente um prazer, eu te remerci de colaborar e participar com o Veracis e participar desse painel, dessa discussão. e se você quiser deixar um mensagem a todas as pessoas que nos escutem para que nós finisse, eu te deixo. E eu quero encore remerciar nossa tradutora e Adriana que nos permitiu estarmos nessa plataforma e nosso estagiário que está nos guardando para nos dizer se tudo vai bem. Obrigado a eles, obrigado a você e eu deixo acabar com as palavras que você quer deixar a todo mundo. Obrigado. Então, eu renouveio as tradutores, a logística, a organização, Juliana, e obrigado pela sua presença a todos. E eu acho que nós através de diferentes rencontres, diferentes momentos, leituras, estabelecer e estabelecer des liens. Nós formamos uma comunidade científica, uma comunidade... Eu acho que nós temos um papel para jogar e esse papel para jogar é desenvolver a consciência ao redor de nós do que está em frente e do que vai se produzir e de saber como podemos amplificar a acção, amplificar as solidaridades, e amplificar os dons em torno do que. Obrigado pela sua atenção. É um prazer estar com você. Obrigada a todo mundo. Obrigada aos espanohófonos. Obrigada, Jean-Pierre.